E a gente, um dos primeiros setores da nossa economia a sentir os reflexos da crise, é exatamente o varejo, né? Para trazer uma luz no fim do túnel para empresários aqui do setor em Linhares, está conosco o palestrante internacional Eric Pena, com muita experiência em vendas, professor, escritor, motivador de equipes e gestor corporativo. Eric está na cidade, a convite do Sebrae e da Adel para uma palestra à noite aqui em Linhares. Tudo bem, Eric? Satisfação, Cláudio, alegria imensa estar aqui com vocês hoje em Linhares. Está certo, Eric, você já realizou palestras nos Estados Unidos, em Portugal, uma experiência com outras culturas. Tem muita diferença para nós brasileiros esse medo que o empresário tem, sobretudo num momento como esse de crise, essa apreensão que fica? O que a gente tem que ver é aproveitar esse momento como uma grande oportunidade. Você já reparou que a gente cresce na diversidade, mas ao mesmo tempo a gente corre dela. Então é uma oportunidade a gente criar, inovar e sair mais fortalecido, que em pouco tempo a gente pode passar por esse momento. E quem fez ações agora vai colher resultado na hora e vai ficar ainda mais forte em pouco tempo. Entendi. Em suas palestras você frisa muito, bate muito na tecla do inovar. Essa é a palavra-chave do negócio? A palavra-chave do momento é inovação. Tem que criar. Para você ter uma ideia, Cláudio, uma pesquisa feita em 1973 relacionou as 500 maiores empresas do país. E atualmente, reavaliaram essa lista e 77% das empresas desapareceram da lista. E grandes empresas? Grandes empresas. Imagine então o pequeno e médio, a importância então de inovar sempre. Faltou então esse combustível aí, né? É, quando você acha que está bom, aí começa a decair. Aliás, se você quer piorar, é só parar de melhorar, já começa a piorar. É aquele comodismo que todo mundo tem muitas vezes. É, inclusive minha avó usava um produto que chamava Flit, que matava a perna e longa. E aí quando for falar para a empresa, a produtora, ó, está chegando novas marcas aí com aerosol. Aquele da bombinha? Isso, na época da bombinha. E aí o aerosol, eles falaram, não, nós somos líderes, temos mais de 70% do mercado. Não vamos nos preocupar com isso. E essa marca que era tão líder, hoje nem existe mais com esse produto. Parou no tempo, né? Pois é. Ô Eric, como a gente pode definir assim, você fala da inovação, mas em termos práticos, para o comerciante que está nos assistindo agora, seria investir em novas mercadorias, num atendimento diferenciado, uma fachada nova? Que tipo de inovação a gente pode empreender nesse contexto? São várias. Por exemplo, você falou aí de uma fachada nova, um empresário que está nos assistindo, que tal reinaugurar o seu negócio? Porque às vezes o que acontece? O empresário, quando ele abre, Cláudio, aquele fervor, aquele ânimo, aquela paixão, mas com o tempo, passa 5, 6, 7, 10 anos, ele deixa aquilo lá de lado. Perde a impugação. Então a dica para você, empresário, tem um olhar de comprador no seu negócio. Quando você vai comprar um carro, por exemplo, você tem um olhar crítico, né? Olha, o pneu está careca, o farol está queimado, precisamos trocar, fez a revisão. Então você é o mesmo com o seu negócio. Olha e vê se não tem uma lâmpada queimada, como é que está o tapete, como é que está o uniforme do seu pessoal, será que não está na hora de mudar a vitrine, rever as mercadorias, trazer inovações, de repente é o momento. É mais ou menos aquela revisão que se faz no casamento, por exemplo, que ao longo dos anos... Tem a crise do 7, do 14, e a gente tem que reavivar. E o líder é um exemplo para os demais. Então é hora de reacender a chama e motivar, contagiar positivamente todos os funcionários, os colaboradores de equipe e comprovadamente o otimismo dar resultado. O gestor, ele precisa estar sempre repassando isso para os seus colaboradores, para não deixar esses valores perdidos? Com certeza, é a cultura da qualificação permanente. Que bom que o SEBRAE, uma entidade que faz eventos como esse, capacita empresários e colaboradores para sempre estar se capacitando, inovando. Inclusive, estamos às vésperas da Olimpíada, tem uma frase que eu gosto de citar de um grande nadador chamado Mark Spitz, ele ganhou 11 medalhas olímpicas. E aí foram perguntar para ele qual é o grande segredo do sucesso. Ele estava falando de natação, mas vale para o empresário e para o varejista. Spitz respondeu, muitos querem ganhar, mas poucos querem treinar. Então é importante a gente treinar, primeiro a si, como empreendedor, mas também a nossa equipe. E se você sabe, já sabe que o treinamento é importante, pare para pensar, qual foi a última vez que você treinou a sua equipe? Porque só saber que é importante não basta, precisa colocar em prática. Então qualifique a sua equipe. Tá certo, Eric. A gente já vive há algum tempo, há pelo menos umas duas, três décadas aqui, essa experiência da globalização, os mercados abriram, o Brasil... Hoje a gente está conectado com o mundo inteiro muito rapidamente. Mas o comércio varejista, aquele comércio de bairro, o pequeno comércio, hoje vive uma concorrência, por exemplo, do e-commerce, as lojas virtuais na internet, e também das grandes lojas de rede que estão expandindo o Brasil afora. Como fazer para encarar esses leões aí? Ótima pergunta, Cláudio. Você que é empreendedor pequeno e médio tem que usar a tecnologia, a internet a seu favor. Não usar como uma inimiga, sim ser uma verdadeira aliada do seu negócio. Um tem que gerar fluxo para o outro. Então outro dia acabei uma palestra, Cláudio, um dono de uma loja de imóveis me perguntou assim, ah, mas será que esse negócio de internet é para mim, que sou pequeno, ou é só para as grandes redes, dentro do que você falou? E eu mostrei alguns números para ele que impressionou. E para você ter uma ideia, só o ano passado foram trocados mais de 107 trilhões de e-mails, são 3 bilhões de usuários de internet no mundo, 100 milhões de usuários de internet no Brasil, 51 milhões já compraram pela internet. E por que você precisa ter um site? Porque em um único dia são feitos 88 bilhões de buscas na internet. Então a pergunta que fica, se fizerem hoje uma busca, se eu fizer agora uma busca do seu produto, do seu serviço na internet, no buscador mais famoso, será que vai te encontrar? E aí mais, se vão te encontrar, hoje o maior meio de acesso à internet é o celular. Então tem que ter um site e pelo celular consegue te encontrar e roda o seu site lá, muitos clientes podem ser atraídos dessa maneira. Entendi. E as redes sociais também? E as redes sociais, às vezes gratuito, e a pessoa não observa. É legal colocar o macarrão, a foto do cachorro, mas também usa uma fanpage de repente para você colocar o seu produto. Isso aí pode fazer algo até patrocinado, com baixo investimento e que atrai as pessoas que lhe interessam. Porque hoje as pessoas querem comodidade também, né, Eric? Comodidade, ótima. Inclusive a Nilce, um grande instituto de pesquisa, diz que se você quer se diferenciar do concorrente, além do preço, que se diferenciar só pelo preço é dar tiro no pé, toma cuidado. Outros três fatores podem se diferenciar da concorrência. Então, qualidade, confiança e conveniência. Então, às vezes, você trabalhar nessa linha, o que eu posso dar de qualidade, de confiança ao meu cliente, de conveniência, ou seja, facilidade, agilidade, comodidade, isso se diferencia e você pode agregar valor e vender mais caro que o concorrente, ao invés de só ficar baixando o preço. Olha que legal, que dicas importantes. A gente tem exemplos aqui no nosso comércio, Eric, de pessoas, de empresários que pegam uma parte da sua mercadoria e levam até o cliente em casa para experimentar, né, essa questão do condicional que se fala aqui. Não deixa de ser uma excelente ferramenta, né? Não é, é excelente. Você vê, às vezes a pessoa acha que criatividade, inovação é um negócio tecnológico, do outro planeta, você acabou de dar um ótimo exemplo, Cláudio. Eu vivenciei isso, outro dia eu estava na correria de uma palestra e outra, passei no escritório, a minha esposa liga e fala, Eric, estou com problema numa peça aqui do automóvel. E a mulher falou, ah, resolve para mim. Aí eu peguei o compresso, peguei o telefone, fui na internet, apareceu três lojas. Aí eu liguei para a primeira, perguntei o preço, falou R$ 50,00. Liguei na segunda, já atendeu melhor e falou o preço próximo disso. Aí quando eu liguei na terceira, olha a questão da conveniência. Ele falou, olha, é R$ 50,00, mas se você quiser que eu entregue, a gente cobra R$ 60,00. Se você quiser que já instale para a sua esposa, a gente cobra R$ 70,00. Ou seja, eu paguei 40% a mais porque ele me deu conveniência, entregou, instalou e eu comprei, essa era o que eu resolvi fazer. Vendeu aí pelo menos três serviços, digamos assim, né? Exatamente. Instalação, entrega e tudo mais. Que bacana. Eric, em Linhares, particularmente, além da crise financeira, a gente vive uma situação muito particular que é a crise hídrica. Num shopping aqui, você deve ter ouvido falar. Eu vi até pelo trajeto. Você esteve em Colatino, não é isso? Exatamente. Barapari também. Comentamos, a gente viu, né? Pois é, a situação que está a crise hídrica. Hídrica é complicada. E a nossa região, o Sebrae também tem uma participação especial na questão do agronegócio. A gente é uma região agrícola, tem um peso muito grande na nossa economia. Com a sua experiência, para quem está pensando até em desistir do negócio por conta da dificuldade, o que você poderia dizer nesse momento? Olha, é hora de procurar parcerias. Se às vezes está difícil para você, você não está conseguindo, por um motivo ou outro, atrair clientes, porque você não arruma um parceiro que te ajuda a arrumar cliente para você. Então, outro dia eu fui numa loja, numa empresa que vende salgados para a festa. E ela reclamando muito da crise, o que ele fez? Ele arrumou um parceiro que vende doce, bolos para a festa. Juntou o último agradável. Então, quando você ia comprar o salgado, ele indicava, dava um folder do pessoal do bolo. E quando você ia comprar na outra loja o bolo ou o doce, ele indicava o salgado. Ou seja, olha, você quase dobra as suas possibilidades. Então, pare para pensar aí hoje. Quem que deseja o mesmo cliente que você deseja? Pode unir o último agradável. Essa dica importante, você já parou para usar o depoimento, opiniões e terceiros a seu favor? Esse é o fator que impacta muito os negócios. O feedback aí? O feedback, por exemplo, está difícil, mas tem alguém que já comprou o seu produto ou serviço e gostou? Que pode falar bem, né? Que pode falar bem. Então, use seu testemunhal, coloca no site, no folder, coloca num banner e divulga para as pessoas. E como isso impacta? As pessoas ainda não pararam para pensar como opiniões de pessoas que a gente nem conhece influenciam a nossa decisão. Vou dar um exemplo. Está muito frio em São Paulo, a gente até conversava aqui fora do ar, quase congelando lá. Sentei com a minha esposa na frente do computador e falou, vamos comprar um aquecedor. Gostei de um modelo e chamei a Fabiana, minha esposa, e o que você acha desse daqui? Ela falou, Eric, vamos olhar a opinião dos outros. Aí a gente desceu um pouquinho e estava lá, nem pensar, esse aquecedor é uma fria. Falei, não, vamos ver outro, é jogar dinheiro fora. Ela falou, Eric, eu sei querendo comprar esse. Pois é, também. Ao mesmo tempo, pode ser positivamente, Cláudio. Outro dia a gente estava indeciso num hotel, olhamos três ou quatro opiniões de outras pessoas que a gente nem conhece, mas eles elogiaram tanto que a gente decidiu ficar lá e realmente era muito bom. Que maravilha. Quero agradecer muito que a presença do Eric Pena, palestrante, veio alinhar e trazer essas informações importantes para o setor do comércio, para o empresariado local, a convite do SEBRAE e também da ADEL, que é a Associação para o Desenvolvimento aqui da região. Eric, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui à nossa cidade. Eu que agradeço, Cláudio, pela oportunidade e um agradecimento muito especial ao SEBRAE, que é a casa da solução. Se você tem algum problema, busca alguma coisa, não sabe aonde, procure o SEBRAE da sua cidade, da sua região. Então, com certeza, ele tem muitos exemplos e histórias que podem lhe ajudar. Um grande abraço e até a próxima. Tá, Jó. É bom, gente. A palestra do Eric acontece na noite desta quinta-feira aqui na cidade. Esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode interagir conosco. Envie sugestões para o número do WhatsApp, que está aí, 998-506060. Reveja esta entrevista e todo o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com.br TVC Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da redação está aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. E aí E aí Tchau, tchau.